E aí galera, beleza? Falou os jogos aí pra vocês! E hoje eu tô aqui pra trazer o vídeo de um jogo que eu tô curtindo muito, que é o The Long Dark. Esse jogo, ele tá em pré-alpha, ele vai ser lançado somente no dia 22 de setembro, daqui uma semaninha, na Steam. Eu vou colocar o link pra página da Steam aqui na descrição do vídeo, quem gostar do jogo dá uma conferida lá, coloca ele na wishlist de vocês, na lista de desejos, porque o jogo tá muito legal. E eu tô curtindo bastante. Esse jogo aqui, ele é um jogo de sobrevivência. No caso aqui, ele explica um pouquinho da história, você é um piloto de avião chamado Will McKenzie. O seu avião, por uma tempestade, uma coisa misteriosa, foi... caiu, né, no meio do nada, no norte do Canadá. Que deve ser um baita frio, deve não, é um baita frio, é muito, muito, muito frio. Vocês vão ver também que é muito, muito frio. E a gente deve sobreviver um tempo, bastante tempo na realidade, até a gente conseguir descobrir o que tá acontecendo, enfim, conseguir ser salvo. O jogo, apesar de estar em pré-alpha, o jogo tá muito bonito. Ele tem gráficos que são gráficos que não tem intenção de, como se diz, de retratar a realidade, né, serem realistas, mas eles têm gráficos mais desenhados, gráficos muito bonitos, no caso. Olha esse céu aqui, alaranjado. Eu achei muito, 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 muito legal mesmo. Eu vou tirar o som do meu celular antes que ele apite de novo, desculpa por esse apito. Hoje eu tô esquecendo de tirar todos os sons antes de gravar, é o segundo take que eu faço. Mas, enfim. Será que a gente vai pra direita ou vai pra esquerda? Eu vou pra esquerda. E o jogo tá bem legal. Então eu consegui um pré-alpha, né, antes do lançamento eu consegui com os produtores uma key pra jogar esse jogo e mostrar pra vocês. E eu pretendo começar uma série dele de sobrevivência, né, porque a gente vai ter que achar, por exemplo, um abrigo, a gente vai ter que começar a ganhar, pegar, tipo, materiais novos, e vai ter que começar a viver aí e sobreviver. E, assim, o jogo tá realmente muito realista em vários termos diferentes, né. Por exemplo, você tem que tomar muito cuidado com a vida selvagem do lugar. Então, por exemplo, se você não tem uma arma, você tem que tomar muito cuidado com os lobos que ficam andando pelo mapa. Olha ali. Acabei de falar, falando neles, ó. Tem uma casinha aqui, ó. Tomar muito cuidado com os lobos, porque os lobos são bem fortes. Os lobos acabam... um lobo acaba te matando bem, bem fácil, né. Olha só com esse lugar aqui. Esse lugar aqui é muito bom. E aqui dentro eu posso mostrar um pouquinho pra vocês no menu e como funcionam as coisas de um jeitinho melhor, tá. Então, vamos supor. Eu vou explicar pra vocês primeiramente como funcionam as coisas. Aqui, o principal ponto que tem que prestar atenção são as suas calorias. E, assim, as suas calorias é o que você come, né. Você vai comendo e você vai mantendo suas calorias altas. Se você vai ficar sem tempo sem comer, as suas calorias vão caindo. Tudo que você faz nesse jogo, desde pegar a madeira que você faz por clicar nesse botão, até reparar um item, até, tipo, destruir um item pra gerar novos itens, fazer um fogo. Enfim, tudo gasta tempo e caloria. Então, você sempre tem que tomar muito cuidado, sempre tem que ter bastante alimento com você e estar preparado pra emergências, né. Então, por exemplo, se chega à noite e você não tem onde passar à noite, você não tem um abrigo, que nem, por exemplo, essa casinha aqui pra passar à noite, você tem que construir a sua própria casinha. Eu vou mostrar pra vocês o botão onde cria aqui, por exemplo. Você clica aqui em Snow Shelter. O Snow Shelter, ele não tá disponível no Alpha, mas você gastaria, por exemplo, calorias e gastaria tempo, uma grande quantidade dos dois, pra poder construir um abrigo pra você passar à noite. E, porque se você não passar à noite no abrigo, suas calorias caem muito rápido, porque você tá no frio aí, gasta mais rápido sua caloria. Enfim, diversos tipos de coisas que aconteciam na vida real. Outra coisa muito legal do jogo, por exemplo, você é mordido por um animal e você vai lá e fica com... Você, obviamente, vai ter coisas que... Vai ficar mal se um lobo te morder. Você clica aqui nesse botão First Aid, esse Afflict nos mostra qual que é o seu problema. E aqui mostra os remédios que você tem que tomar pra curar tal rempral, pra curar tal problema. E isso é muito legal. Aqui tem um corpo morto, coitadinho do homem tá morto. Tem uma cabine, eu tiraria o corpo daí se eu fosse dormir nessa casa, mas se o cara não quer tirar... Na realidade, nem tem essa opção. Então, eu... Sei lá, não ficaria muito confortável dormir com um morto no meu quarto não, mas... E o sistema de procura tá muito legal. Então, por exemplo, você tem que aplicar as suas... Como eu tava dizendo, você tem que aplicar as bandagens, você tem que aplicar o antibiótico, senão você acaba ficando cada vez pior, pior, pior e morre. No final das contas. E... Água... Ok. E aqui é o fogão, né? Aqui é onde você geralmente esquenta, enfim. Passa as noites. E acho que essa casa aqui é uma boa casa pra começar uma basezinha, né? Até a gente conseguir uma arma, até a gente conseguir alguma coisa, um hatchet, por exemplo. Outra coisa interessante. Você, por exemplo, nesse botão, você pega madeira lá fora pra poder acender seu fogo, que é uma coisa extremamente importante no jogo. Tanto pra se acabar... Caso acabe sua água, você pode derreter neve e depois servir essa água que você derreteu pra poder tomar. Eu vou dar uma passeada por aqui pra ver se eu acho novos itens. Eu sei que pra ela ter umas cabinezinhas, a gente vai dar uma olhada e depois a gente volta pra cá. Mas, enfim. Você precisa sempre ter a possibilidade de fazer um fogo. E pra isso, você pode clicar naquele botão pra pegar madeira. Se você clicar naquele botão e não tem uma machadinha, pra você pegar, sei lá, três madeiras, levam várias horas e gastam milhares de calorias. Não, vai... Quase milhares de calorias. Não, acho que até chega a gastar mil calorias pra pegar um pouco de madeira. Se você tem uma machadinha, vai tudo muito mais rápido. E a mesma coisa vale pra, por exemplo, pegar a carne de um animal. Então, você tem que ter materiais pra sobreviver, você tem que sempre explorar. Você não pode só ficar parado no lugar, que eu acho que é uma coisa muito chata. Mas acho que tem gente que gosta de fazer. Então, esse jogo não é o caso pra quem gosta de ficar parado. E eu tô curtindo bastante essa ideia. Esse lugar aqui é um lado que eu conheço um pouco mais do mapa. É um mapa que ele tá bem grande. Eu não acho que vai ser difícil deles expandirem mais pra frente. Obviamente, ele não tá gigante. Como, por exemplo, um Infestation ou um DayZ da vida. Mas ele tá grande, sim. Então, eu tô curtindo bastante. São vários lugares que eu ainda não conheço. E apesar de ser single player, ele é bem imersivo. E eu tô gostando bastante desse jogo, viu? Tenho que admitir pra vocês. Aqui, eu acho que tem seis cabanes... Sete. Três ali, três ali e uma ali. Sei lá. A gente dá uma olhada nelas. É rapidinho pra passar. E aí, ele começou a já sentir mais frio, tá vendo? Então, aparece no canto inferior direito que ele tá com muito frio. E esse frio vai acabando cada vez mais. Ficando mais frio, mais frio, mais frio, mais frio. Ficando a caloria mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E você precisa acabar comendo. E, assim, tudo que esse jogo... Ele meio que me lembra o que é isso. Lintest Track. Ah, tá. Pra criar fogo. Vamos lá ver a casinha. Esse jogo... Ali, dois lobos, ó. Dois lobos juntos. Se aqueles dois lobos te veem... E, meu, você tá frito. Você não tem chance de sobreviver. Aí, agora ele tá congelando, né? Mas nem freezing, é congelando. Que não é nada bom, mas a gente tá chegando ali. E também tem a condition, né? Que é a sua condição geral. E se ela cai muito, você acaba ficando cada vez pior. E aí, você também morre. Então, tudo esse jogo, basicamente, tem que tomar cuidado pra não morrer. E é bem, bem, bem mais difícil do que parece, viu? Porque nem sempre você vai ter comida. Vai acabar com a comida mais rápido do que você acha. Bem mais rápido do que você acha. Seu fogo vai acabar antes. Aí, você vai pegar fogo logo, vai te comer e você vai morrer. Enfim, coisas básicas da vida aí. Que... Ali é uma caixinha que eu quase perdi. Coisas básicas da vida. Quem nunca foi mordido por um lobo numa tempestade de neve, né? Coisa básica. Eu vou mostrar essas três casinhas aqui. Pra vocês, só pra vocês terem uma noção dos itens, né? Então, aqui a gente pega o jornal, que usa pra acender fogo. Isso aqui é pra acender fogo também. Aqui é pra comer. Água pra beber. E água é muito importante, viu? Porque você gasta muito do tempo do seu fogo pra fazer, pra, por exemplo, ferver a água pra um estado potável. Então, você tem que tomar, se der, sempre ter aquelas garrafinhas de água com você. Porque elas já vêm água, são águas que já vêm potáveis. Você não precisa ter ver a água. E você salva bastante tempo. Quase que com relação às calorias, eu geralmente começo a me preocupar. Vocês podem ver ali no canto inferior esquerdo. Eu começo a me preocupar com elas quando elas chegam mais ou menos nos... 1300, por aí. Quando eu chegar por aí, eu começo a me preocupar um pouco mais. E comer algumas coisas. Olha que lado bonitinho. Eu, num caso agora, vou checar as outras... O que é isso aqui? Nada. Eu vou checar as outras cabaninhas e já volto. Bom, galera. Tô indo lá pra última casinha. E eu esqueci de falar algumas coisas pra vocês, que acho que é legal vocês saberem. O som do jogo, né? Vocês devem estar ouvindo aí. É muito legal. O barulho do vento. O barulho dos corvos. Que, sei lá, tão aí na floresta. Que logo, logo entra a noite, né? Não entra não. A gente tá bem na manhãzinha. Então, o som dos corvos que tão acordando agora. E... É muito bonito. O passo também não é uma coisa falha. Então, tipo... Que nem, por exemplo, o Deysic já tá há muito tempo. Ele ainda falha nos passos. Aqui não, ó. Você passa pra neve, pro gelo. Muda o som do passo. E é muito interessante isso. Eles acham que gastaram bastante tempo pra fazer um som bem legal. Ele tá com bastante frio. Deixa eu ver se eu consigo um casaco. Clothing. Quality winter coat. Work boots. Olha só. Esse aqui me dá bastante... Ó, esse aqui, por exemplo. É uma coisa muito legal de roupa. É... Ela pesa 2kg. Condição 100%. Ela me dá mais 2 graus de bônus. E mais 1 grau de proteção ao vento. A que eu tô usando, as botas. E me dá mais 3... Mais 0.3 graus. Então, essa aqui é muito melhor. Então, essa aqui, por exemplo, eu posso dropar sem problema nenhum. Isso aqui... Tá a mesma coisa. Eu vou deixar essa aqui pra quando gastar aquela. Essa aqui, 34. Essa aqui, 89. Então, a gente pode também deixar cair. Agora... Agora, ele já tá um pouco mais quentinho. Acho que ele vai esquentar com o casaco que a gente acabou de pegar. Outra coisa interessante do jogo. Os itens nesse jogo são randomizados, né? Então... Ah! Puta, esgrilo. Acabei de deixar cair. Mas não sabia que era assim. Cabe. Drop. Work boots. Aí, pronto. Pode estar caindo. Esse negócio é inútil. Então, os itens são randomizados. Então, é pelo menos uma parte deles da casa, né? Então, não é porque você entrou aqui uma vez que tinha, sei lá, 20 latas de comida. Que vai ter 20 latas de comida de novo. Então, é uma coisa assim pra manter em mente. Que você tem que sempre sair procurando bastante em vários lugares. Eu vou olhar já aquela casinha e aquela outra casinha verde. A gente não olhou antes de passar e voltar lá pro nosso abrigo. Porque, na realidade, a gente tá bem de manhãzinha. Então, a gente tem bastante tempo ainda pra dar uma caminhada e uma passeada por aí. E porque mesmo... Uma coisa que eu gostei é que eles não colocaram aquele sistema de ser cansado depois de um tempo correndo. Eu acho muito chato esse sistema. Eu acho que alguns certos jogos... Um jogo que tem zumbi, que tem que correr e tal. Pra não ficar tão... Sei lá... Tão... Dele que ele sabe se ele não vem atrás de você. Ele fica rosnando. Se você continuar avançando, ele vem atrás de você. Se você afasta um pouco e vira e corre. Ele já vai embora, sabe? Então, acho que não é tão necessário assim. Acho que não é tão necessário o fator ter aquele... Como fala? Fatiga, né? Você cansar extremamente rápido. Tem que só tomar cuidado com aquele lobo ali que ele tá vindo mais pra cá. Fazer bem rápido o que eu tenho que fazer aqui nessa casinha e sair. Bandagem. Bandagem é importantíssimo. Olha aqui. Peguei um suéter. Água. Comida. E o jogo não tem pausa, né? Então, o lobo continua andando. Mesmo que eu esteja procurando. Mesmo que eu aperte o inventário. Ele tem a pausa que é o ESC, né? Mas, se eu abrir o inventário, não pausa o pausa do jogo. O que será que tem pra lá? Acho que não tem nada, né? Olha lá, olha lá. Eu vou e vando. E o que eu acho que... Assim, o que eu tô falando tão bem nesse jogo é porque eu realmente acho muito legal quando as empresas, elas... Vamos pra cá, em vez de ir pra nossa cabine. Tá cedo ainda. Eu acho muito legal quando as empresas, elas acabam fazendo um bom trabalho antes de liberar um jogo. Então, porque agora estão liberando bastante jogos em alfa e beta. O DayZ, em FaceTime, blá, 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 blá. Tem vários jogos que estão em alfa, beta, sendo liberados. E eles não tão bons. Esse aqui tá muito legal. Ele cumpre o que promete. Ele é um jogo que vale a pena gastar um dinheiro nele. Porque sabe que ele vai melhorar se ele já tá assim, sabe? Então, eu tô bem feliz. Eu tô falando bem dele. Eu tô curtindo o jogo. Eu acho que vai ser uma série legal de fazer. Se vocês acharem que não vai ser uma série legal, me digam nos comentários. Mas eu, particularmente, acho que pode ser bem legal. Me digam o que vocês acham também sobre isso aí. Acho que não tem nada pra cá. Eu não vou vir pra cá, não. Porque tá bastante frio já. Eu acho que minhas calorias estão já diminuindo. Eu preciso voltar pra casa e comer alguma coisa. E eu já me esquento. Acendo um foguinho lá, me esquento um pouco. E aí ele já sobe um pouco essa condição dele que tá caindo. Outra coisa muito legal do jogo, também que é bem interessante. Que não tem na maioria desses jogos alfa e beta. É o tempo que... Como se diz? Ele é um tempo... Entendeu? Ele muda com o tempo. Tipo, o tempo muda com o tempo. Então, por exemplo. Agora tá um tempo aberto. O que vocês podem ver, ó. Light snow. Daqui a pouco pode ficar heavy snow. E cair muita neve, tipo. Pode ficar foggy, que é nublado. E você não vê o que tá um pau na sua frente. É horrível. Então, é... Você precisa ter sempre essa noção aí. De que o tempo pode mudar completamente. E sair de casa pra comprar... Pra procurar coisas, né. Pra comprar. Vou ali na vendinha do... Do norte do Canadá. Comprar um bagulho. Medo lago congelado. Mystery Lake. Lago do Mistério. Chique, né? A gente não entendeu que você tá com frio. E essa coisa que ele fala também, eu acho bem legal. Ele, tipo, uma... Deixa mais imersivo. Só que ele tem poucas falas ainda. Acho que vão adicionar mais pra frente. Vamos subir aqui. Olha, as calorias estão caindo pra caramba. Porque ele tá com muito frio. O que será que tá acontecendo? Por que será que eu tô com muito frio assim? Deixa eu acender o fogo, vai. Tinder plug, blá, blá, blá. Vamos botar um acelerante aqui. A gente tem três. Olha que bonito que é. Muito bonito, né? A gente não tem nada pra cozinhar. A gente pode derreter... A neve, né? E aqui a gente aumenta o tempo do fogo. Por exemplo, aqui tem... O tempo vai durar o fogo. Uma hora. Aqui a gente pode aumentar o tempo do fogo. Aqui a gente pode cozinhar alguma coisa se eu tivesse. Aqui você põe a... A neve pra derreter. E depois, se eu derreter meio litro de neve. Eu posso depois ferver meio litro de água. E isso é bem interessante. Agora que já tá aqui, a gente pode vir aqui comer. Nossa, o que a gente precisa comer? Deixa eu ver se tem tudo que eu preciso estar vestido. Vestir esse aqui. Bom, o que dá pra vestir, tá vestido. Vamos lá. Comida. Vamos comer esses aqui. Se, por exemplo, você não tem o can opener, abridor de lata. Quando você comer a lata, você tem que esmagar ela. Você perde uma porcentagem relativamente grande do que tem dentro. Então, eu acabei de ganhar umas calorias aqui com essa lata. Eu comi. Vou comer mais um pouco. E vocês podem ver que meu can opener tá sendo degradado, né? Então agora tá 13%. Então, talvez a próxima vez que eu abrir, já vai cair ainda mais. Eu vou dormir agora. Então, eu acho que eu vou deixar pra comer mais quando acordar. Que ele vai acordar com muita fome. Então, ele já tá bem melhor, né? Ele tá... Eu vou dormir agora pra baixar a fatiga. A gente dorme. Que horas são? Vou dormir 8 horas. E quando você acorda à noite nesse jogo, é realmente noite. É breu. Breu, 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 breu. É preto escuro. Você não consegue. Aí, a gente acordou. E agora tá, tipo, o dia ainda. Que é uns 7 horas. Mas, enfim. Aqui, você pode ver. Ele acordou com muita fome. E muita sede, gente. A gente vem aqui. Bebe a água. Come alguma coisinha. Um beef jerky. E aí, ele já tá bem melhor, né? Então, se a gente quiser, a gente pode comer mais um aqui. Só pra manter a caloria aqui no nível dos 2000. E ele fica bem melhor. Mas eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não sejam dando ao joinha favorito. É muito importante ter o joinha favorito no primeiro vídeo de série. Porque aí você acaba tendo mais visibilidade. Então, por favor, é um segundo pra vocês. É super rápido e me ajuda bastante. Também não esqueçam de curtir na parte do Facebook. Me sigam no Twitter. Os links estão na descrição do vídeo. Assim como o link pra página deles na Steam. Então, se vocês gostaram do jogo, dá uma olhada lá. Que dia 22 de setembro ele vai estar lançando aí pra vocês poderem comprar, ok? Muito obrigado aí por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam. Se acharam que tem alguma melhora que eu posso fazer. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, falou, até mais.